Olá pessoal, oi gente, oi gente, olá, oi, bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou procurando uma nova forma de começar os vídeos porque eu não sei mais como começar, na verdade eu já estou enjoada de escutar, olá pessoal, de tantos vídeos que eu já editei, mas tá, me digam aí como é que eu começo. Vou começar assim, dessa forma tá bom. Então, desculpa a minha loucura hoje, hoje eu vim gravar uma tag, vim responder algumas perguntas porque eu já estava com saudade de responder tags, eu adoro responder tags, e vamos lá. Eu esqueci o nome da tag, eu estou com as perguntas aqui, olha só, mas eu acho que são 30 perguntas, eu acho que é a tag te conhecendo melhor, mas vocês vão ver aqui no título o nome certo, certo? A primeira pergunta é, você tem alguma mania? Qual? Uma das manias que eu tenho é olhar de baixo da cama todas as noites quando eu vou dormir. Isso era bem pior, eu olhava dentro do guarda-roupa, dentro do banheiro, atrás das cortinas, medrosa. Eu sei, isso é bobagem, isso é infantil, mas eu não consigo mais quando eu deito, que eu já estou começando a dormir, que eu lembro que eu não olhei embaixo da cama, aí eu vou, levanto e olho. Não me perguntem, assim, porque eu acho que é só medo, porque eu sou muito medrosa. A segunda pergunta é, você cumprimenta estranhos na rua? Não. Não cumprimento, e meus pais sempre reclamam disso, porque eles falam, nossa, você passa, não dá bom dia as pessoas. Gente, eu sou muito gentil. Não vou deixar a parte, né? Todo mundo fala, era que você é muito gentil, não sei o quê. Mas eu também me acho, assim, gentil. E, assim, antigamente eu falava com as pessoas, eu cumprimentava e tal, só que às vezes as pessoas me deixavam no vácuo. Então, eu simplesmente parei. Porque eu não gosto de ser deixada no vácuo, quando alguém fala comigo eu respondo, então por que as pessoas já me respondiam? Então eu parei, mas quando tem pessoas, assim, que eu conheço, que eu simpatizo, eu até falo, bom dia, boa tarde, olá, oi. Mas, nem todo mundo, tá? Se eu encontrar com alguma seguidora na rua, fale comigo, porque eu vou ficar muito feliz. A terceira pergunta. Quem faz os serviços domésticos na sua casa? Bom, pessoal, a minha mãe divide as funções aqui. Geralmente, eu sempre lavo meu banheiro, arrumo meu quarto e, às vezes, eu varro a casa, encho a louça. Enfim, a gente vai se ajudando, porque meu pai trabalha fora, né? Então, ficamos em casa, eu, minha mãe e minha irmã, eu estudo à noite, a minha irmã não trabalha. Então, a gente acaba se ajudando. Quando um lançar, eu ajudo a cozinhar. Então, a gente, enfim, né? Todo mundo se ajuda. Agora que não tem água, só tem água dois dias, já semanas aqui onde eu moro. Eu ia falar alto, porque o vizinho vai ligar o som mais alto ainda. Elas acabam fazendo mais funções, assim, funções que requer usar água, porque eu não sei lavar a louça, eu não sei lavar o banheiro com pouca água. Então, eu acabo fazendo tudo errado e eu prefiro que elas façam, então eu faço outra coisa. Quarta pergunta. Você acha que, às vezes, acaba comprando produto sem necessidade? Sim. Quinta pergunta. Você fuma? Não. Sexta pergunta. Quantas pessoas moram na mesma casa que você? Seis. Sétima pergunta. Você tem medo de envelhecer? Não. Todo mundo vai envelhecer um dia, vou aproveitar a minha juventude e quando eu estiver velhinha, vou estar feliz por tudo que fiz. Oito. Você usa maquiagem vestida? Às vezes. Nove. Qual a sua prioridade na vida? Meus sonhos são minha prioridade. Dez. Você joga lixo na rua? Não. Eu não gosto de jogar lixo na rua e eu fico incomodada quando alguém joga. Geralmente, quando eu saio, que eu como alguma coisa, tipo, eu tomo água, eu fico segurando. Aí, às vezes, quando eu estou com a minha irmã, com a minha namorada, eles dão tapinhas na minha mão, é a coisa... O que eu estou na mão acaba caindo e eu fico irritada, porque eu não gosto, eu não me sinto bem. Foi uma coisa que eu acostumei, assim, antes eu jogava, quando eu era mais nova. Mas aí, eu comecei a acostumar a não fazer isso. E agora, eu não fico muito incomodada. Só de assim, eu posso estar numa festa, na rua, o chão está completamente sujo, mas eu fico me sentindo mal se eu acabar jogando também. Décima primeira. Você está lendo algum livro? Qual? Eu não estou lendo nenhum livro no momento. Mas eu gosto. Décima segunda. Com que frequência você faz as unhas? Todo final de semana eu faço as minhas unhas. Inclusive, eu irei postar um vídeo aqui me ensinando a vocês como fazer unhas amendoadas, assim, ó. Que é esse formato aqui, meio pontudo. E como eu cuido delas. Tá bom? Vamos lá. Décima terceira pergunta. Então, você usa hidratante para o rosto? Sim, eu uso. Ultimamente, eu não estou usando assim. Eu estou muito desligada, porque eu cuido do meu rosto, mas eu estou muito desligada ultimamente. O hidratante facial que eu uso é esse aqui. Renovaria Collade. Da Von Care. Care, care. Sei lá como é que eu falo, quando eu sei falar em inglês. Mas é um creme muito bom. Ele é revitalizante e firmador. Com protetor solar para o dia, tá? E também tem para a noite. Também tem outros produtos dessa... Outros produtos dessa linha. Então, eu adoro. Décima quarta pergunta. Quais os itens de maquiagem que você usa no dia a dia? Geralmente, eu uso maquiagem todos os dias para ir para a faculdade. Então, eu uso blush, bronze, porque eu gosto. Corretivo. Às vezes, eu uso um BB Cream, mas o meu BB Cream, embora ele seja para controlar a oleosidade, meu rosto fica super oleoso com ele, então eu evito usar. Mas eu sempre uso corretivo, rímel, batom e blush. Isso é o que eu mais gosto. E pó, tá? Para ficar tudo uniforme, para ficar tudo seladinho e não ficar meu rosto todo coisado. Porque depois de umas 3, 4, 5 horas, meu rosto já começa a ficar super oleoso e eu odeio. Décima quinta pergunta. Qual câmera você usa para gravar seus vídeos? Eu uso a câmera do meu Microsoft, meu Windows Phone, que é o 535. E uso esse... Eu estou usando agora de outro celular também, que é meu, que eu ganhei do meu irmão. É um LG, LG Prime, se eu não estou enganada. Que é muito boa também. Décima sexta pergunta. Qual o seu cheiro agora? Cheiro de perfume, tá, gente? Décima sétima pergunta. Você acha que os produtos caros são sempre os melhores? Não. Tem muito produto baratinho, que é maravilhoso. Maravilhoso. E eu adoro. E eu sempre recomendo para vocês. Vocês já sabem disso, né, gente? Décima oitava pergunta. Ao sair de um supermercado, você percebe que o caixa, ele deu 50 a mais no troco. Você volta e devolve o dinheiro. Eu volto. Se eu tiver visto, eu vou ser honesta com vocês, tá? Eu não vou ser hipócrita. Se eu tiver visto o dinheiro na hora e se o mercado, por exemplo, for na minha cidade, mercado perto, claro que eu vou voltar e vou devolver e vou explicar que você me deu 50 reais a mais. Mas se eu estiver em outra cidade, se for assim, se eu não ver na hora, se for uma pessoa que eu não conheço e eu já estiver longe de onde eu comprei, assim, e tiver várias coisas para que não dê para me voltar, eu não volto, eu fico com dinheiro. Eu não vou ser mentirosa. Mas se for, assim, depende das circunstâncias, né, gente? Como eu já falei para você. Se eu não vi o dinheiro na hora, se eu já cheguei em casa, se é em outra cidade, se eu estava longe e todas essas coisas, assim. Mas se eu vi na hora, se eu percebi o troco na hora, estava lá no caixa e mesmo assim foi embora com dinheiro é porque eu sou muito cara de pau. Mas devolvo, tá? Dependendo das circunstâncias. Décima nona pergunta. No ônibus ou em fila do banco você dá lugar para os idosos? Eu dou, mas eu também não sou de ficar adulando, eu não fico insistindo. Se eu estiver em algum lugar que tiver um idoso em pé e eu estiver sentada, eu digo, senta aqui, por favor, sente, pode sentar. E mesmo assim a pessoa não quer ficar, ah, não quer, pode ficar, ou então não é gentil. Muitas vezes a gente faz isso e alguém diz, não, pode ficar, muito obrigada, não sei o que, é todo gentil. Mesmo assim a gente continua insistindo e a pessoa não quer, então também eu paro, não vou insistir mais. Se a pessoa não quer, então não queira, mas se a pessoa, se eu falo e a pessoa sente, claro que eu levanto. Vigésima pergunta. Você é uma pessoa sociável? Mais ou menos. Antigamente eu nem saía de casa, era assim, uma bolinha, a bolha era o meu quarto, nem com a minha família eu socializava. Ficava só dentro de casa, não queria conversar, não queria sair, meus amigos me chamavam para sair, eu não queria. Mas agora eu tenho saído, assim, na verdade eu não saio muito. O lugar que eu saio, assim, é para a faculdade, para a casa do meu namorado, lá eu estou sempre com outras pessoas também, na faculdade tem um monte de gente, então estou mais sociável, estou saindo mais, estou conversando mais, estou sendo mais simpática, né? Mas mesmo assim eu sou mais ou menos sociável, eu tenho, assim, dificuldade de conversar com pessoas que eu não conheço, essas coisas assim, mas eu não sou antipática, tá gente? Eu sou uma amorzinha, vocês sabem que eu sou uma amorzinha, sabem? Vigésima primeira pergunta. Seu celular está sempre com créditos? Não, nunca, só se isso for uma necessidade, até porque hoje em dia dá para ligar, né, pelo WhatsApp, através do Wi-Fi e tal, mas raramente meu celular está com créditos, até porque eu prefiro gastar o dinheiro dos créditos com outras coisas. Vigésima segunda, caso fosse, caso fosse mudar, não, caso fosse fazer uma cirurgia plástica, o que você mudaria? Olha só, tem duas coisas que eu queria fazer. Eu queria diminuir os meus seios, porque eles são um pouco grandes, mas como eu vivi um efeito sanfona, eles acabaram caindo um pouco precocemente, ficaram um pouco flácidos. Eu não gosto, assim, eu já estou mais acostumada com isso. Eu procuro não colocar isso como um problema grande, que vai afetar totalmente a minha autoestima e que eu sou horrorosa e feia, não, não é assim também. Mas, se eu pudesse, eu faria para diminuir, tirar essa pele em excesso, né, porque eu engordei muito, emagreci muito e agora fico nesse meio termo. Aí eu tiraria e, se desse para só tirar a pele, para deixar eles menores, eu deixaria sem ter que colocar prótese, porque eu não quero, não tenho vontade. E se der para realmente fazer isso, um dia eu farei. E eu também gostaria de, além de, primeiro, eu, claro, teria que usar aparelho, né, para colocar eles certinho e fazer gengivoplastia, eu acho o nome da cirurgia, para não ficar com essa aparência de dente de criança, porque eu acho que vocês veem, né, quando eu sorrio, que aqui a minha gengiva é muito grande e esses dentes são pequenininhos, então fica parecendo dente de criança. E tem a cirurgia, para isso, que é a gengivoplastia, você tira um pedaço da gengiva e o seu dente aparece mais. Mas, antes de fazer isso, eu teria que usar aparelho, porque vocês podem ver que o meu sorriso é assim, um pouco torto. E embaixo, eles também são tortinhos, então, não sei. Seria essas coisas que eu faria. A 23ª. Sua melhor amiga está sendo traída pelo marido ou namorado, você contaria caso você soubesse? Gente, isso é tão complicado assim, sabe por que é aquela história? Essas coisas você não pode se meter, é entre eles, porque às vezes você acaba se metendo, depois ela aceita, acabam voltando e quem é errado da história é você. É porque é muito complicado assim, você vê uma pessoa que você ama, que é como irmã para você, sendo traída, sendo que você sabe tudo e a pessoa que o companheiro dela, o namorado ou o marido, sabendo que você também sabe. Então, é muito complicado, porque às vezes, quando nós estamos apaixonadas, né, por mais que seja uma pessoa próxima e de confiança, às vezes a gente não quer ouvir e a gente acaba criando vários paranóis, escutando também a outra pessoa, colocando na nossa cabeça, nossa, ela quer separar a gente, nossa, você não acha estranho a sua melhor amiga ficar fazendo isso? Então, é muito complicado. Se eu tivesse provas, fotos, alguma coisa do tipo, seria mais fácil, por exemplo, chegar uma amiga, eu já sabia que estava acontecendo isso, eu só queria contar para você quando eu realmente tivesse provas, mostrar a foto do cara com o outro aí. Aí sim, você poderia falar, porque aí ele não teria para onde correr, né? Mas chegar para a pessoa e falar assim, sem nada, só falar que viu, só falar que sabe, é muito complicado, porque as chances que a outra pessoa que está errando do namorado, do marido, colocar a sua amiga contra você é bem maior. Então, eu acho que eu só faria isso se eu tivesse provas. E também é muito complicado, né, porque é nesses casos que a gente descobre se realmente a amizade vale apreciar, se realmente a sua amiga acreditar em você. 24ª pergunta, você comete alguns pecados capitais? Qual? A gula e a preguiça. 25ª, você é feliz? Sim, eu sou muito feliz, graças a Deus, porque eu tenho uma vida perfeita, eu tenho tudo que eu preciso ter hoje, eu tenho uma família que me ama, e eu tenho um Deus que cuide de mim, eu tenho um namorado muito bom e vários amigos legais. Então, a minha vida não poderia estar melhor. 26ª pergunta, você é uma pessoa vingativa? Não, não sou vingativa, não gosto de vingança, não gosto de pessoas vingativas. E para mim, o que passou, eu perdoo, deixo para lá, mas eu não gosto de vingança. 27ª pergunta, deixa eu ver aqui, que minha sala bloqueou. Você já se sentiu evitado por uma ou mais pessoas em algum momento da vida? Por muito tempo da minha vida eu me senti assim, que as pessoas, sei lá, eu acho que é paranoia, porque um dos efeitos que eu tenho é a paranoia. Sou muito paranoica, eu crio as coisas, eu crio situações que às vezes as pessoas falam, nossa, como é que você pensa uma coisa dessa, como é que você imagina uma coisa dessa? Então, são situações que eu acabo criando na minha cabeça, e por muito tempo eu me senti assim, evitada, eu senti que as pessoas não queriam conviver mais comigo, essas coisas, durante o relacionamento abusivo que eu tive, eu me senti assim. Mas, de fato, era verdade, as pessoas evitavam estar comigo, as pessoas evitavam a minha amizade, justamente pelo que eu estava passando, a situação em que eu me encontrava. Mas depois, ainda bem, passou, e hoje eu não sinto mais isso que as pessoas me evitam. Claro, quem não gosta de mim vai me evitar, não vai querer conviver comigo, não vai querer me ver, não vai querer ver o meu brilho, a minha luz. Mas... Como eu estou animada com esse vídeo hoje. Mas, eu não sinto mais muito isso assim, então ainda bem. Vigésima oitava pergunta, você acredita que as pessoas mudam? Sim, eu acredito que as pessoas mudam, dependendo do que elas passam, das situações que elas vivem, e elas acabam mudando, melhorando, enfim, eu mudei, mudei muita coisa na minha vida, então, eu acredito. Vigésima nona, você gosta de ser visitada com frequência? Eu gosto, assim, eu sinto falta dos meus amigos me visitando, porque antes, eu passei um bom tempo, né, sem ter amigo nenhum, depois eu voltei, eu me aproximei de todos os meus amigos novamente, mas acabou que nossas vidas acabaram tomando um rumo diferente de como era antigamente, na escola que nós nos íamos todos os dias, que nos comunicávamos. Hoje é só através de sala, porque a maioria não mora mais aqui no interior. Muitos, assim, ainda moram, mas também estudam e têm suas ocupações, a gente se encontra, às vezes marca pra se encontrar, nem sempre dá certo, mas eu sinto falta dos meus amigos mais aqui em casa, assim, era muito bom. Mas ainda hoje a gente se encontra e nada mudou, é a mesma coisa, então, isso é muito bom. Tem gente que diz que o YouTube é coisa de quem não tem o que fazer, o que você acha é disso? Eu acho que quem fala isso é quem não tem o que fazer, porque eu já escutei muito, nossa, né, tá bom você gravando vídeos agora, e a faculdade? Não tem que se dedicar mais, não? E esses vídeos de alguém em quê? Você passa o dia inteiro gravando isso, é fácil, né? Qualquer coisinha a gente coloca lá na internet pro povo assistir. Vai achando que é assim. Pra ter um canal a gente precisa se dedicar, a gente precisa ter criatividade pra saber o que vai publicar aqui, e também ter compromisso com as pessoas que se inscrevem no nosso canal, que estão interessados, que se as pessoas se inscreverem é porque elas gostam de te assistir, elas acham interessante aquilo que você fala, aquilo que você publica, o conteúdo que você está produzindo, e tem muita gente que não entende isso. Hoje o YouTube é uma ferramenta, algo assim, muito bom pra muitas pessoas que tem suas ocupações, que por exemplo, no momento estão estudando, como eu, eu estou na faculdade, mas eu não trabalho. Então é algo muito bom pra mim, porque começou apenas com uma forma de mostrar pras pessoas como eu cuido do meu cabelo, e hoje já está se tornando um trabalho. Então pra mim, isso é muito bom, é algo que eu amo fazer, que eu não faço pelo dinheiro, até porque é muito pouco o que se ganha inicialmente. Mas eu faço isso porque eu realmente gosto, eu gosto do carinho que eu recebo das pessoas, eu gosto de gravar vídeos, eu gosto de me comunicar com vocês, de ver o carinho de vocês, de ver o quanto vocês gostam, e do quanto vocês ficam felizes quando eu estou sempre por aqui, quando eu estou sempre trazendo novos conteúdos e coisas que vocês gostam de assistir. Então pra esse tipo de pessoa que diz que o YouTube é coisa de quem não tem o que fazer, na verdade, quem não tem o que fazer é essa pessoa. Porque se tivesse alguma ocupação, se tivesse alguma coisa de útil na sua vida, eu não estaria se preocupando com a minha vida, com os meus vídeos, com o meu canal, e com o canal de outras pessoas, não é mesmo, pessoal? Pois é isso que eu acho. Adorei essa tag, foi uma das melhores que eu gravei até hoje, e eu adorei as perguntas, eu espero que vocês tenham gostado também. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, vai ser muito bom pra mim saber que agora você faz parte da nossa família. Me acompanhe nas minhas redes sociais, Erika Vasconcelos no Instagram e no Facebook, meus e-mails pra contato também estão aqui no bloco de informações e nos comentários, vou deixar lá pra que vocês, se quiserem entrar em contato comigo, me enviem alguma coisa, vocês já sabem onde estão. Até o próximo vídeo, um super beijo, fiquem com Deus, tchau! Tchau! Tchau!